Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal Alex Trunk Portugal Vira a placa aqui galera, estamos em Bordeaux, Bordeaux Como diz os caminhonistas aqui, é tudo que fala Bordeaux, então Bordeaux As boas línguas falam que é Bordeaux, mas eles falam Bordeaux, então vou falar Bordeaux Vou ter que pesquisar na internet, no Google Tradutor, sobre a pronúncia, se é Bordeaux ou Bordeaux, não importa Estamos em Bordeaux, famosa Bordeaux, cidade do vinho, acho, francês, cidade grande Saímos da A63 agora Vamos sentido a Nacional 10, na área de Bdenac A área de Bdenac, onde faremos o corte de 45 minutos E depois seguiremos até Cressan, se Deus quiser Vamos ver se conseguimos chegar em Cressan Perdi muito tempo ali pra baixo galera Infelizmente, infelizmente O aparelho que Libera as Os pedagens, as portagens Deu um bug aqui, travou E não tá liberando as portagens Tô tendo que pagar no manual E aí, já sabe né, a pedra de tempo que é Só que Tava pagando, beleza Já Chegou Na penúltima portagem, custou pra aceitar o cartão Já fiquei preocupado Perdi um pouco mais de tempo Chegou agora na última portagem ali, no último pedaço Tá A63 pra chegar aqui em Bordeaux Quem disse que passava o cartão da empresa? Achei que era problema do cartão Liguei os quatro piscas, piscalerta Liguei pra empresa Ó, o cartão não quer passar Tentei passar o meu depois Nada Ah, Sr. Alex Aguarda dois minutinhos que eu vou verificar Aí, o que que eu fiz? Dei marcha atrás Devagarzinho, com cuidado E fui do Na portagem do lado São várias Então fui na do lado Graças a Deus o cartão passou, galera Graças a Deus Mas nessa brincadeira aí eu perdi Uns 10 minutos mais ou menos No mínimo uns 10 minutos E 10 minutos pra Pra mim Infelizmente É bastante tempo Porque agora Se eu pegar o trânsito aqui agora Eu não consigo chegar na área de De Pedenac Na nacional dessa E depois me enrola pra chegar lá e crescer Entendeu? Graças a Deus eu saí com muito tempo de casa Tempo sobrando Então Já fico mais tranquilo Só que Eu não Não tô acostumado a parar em outras áreas de serviço Então É Você fica meio perdido Você fica meio perdido E eu tô acostumado a rodar só à noite À noite eu passo aqui Nunca tinha feito vídeo aqui nessa região Por isso mesmo Porque eu passo aqui Só à noite Então não tem como filmar à noite Mas aí, ó É Cidade grande Cidade grande é isso aí, ó Isso é porque é bordel Imagina Paris Deus que me perdoe atravessar Paris, galera Paris é bom pra turismo Pra quem tá lá com dinheiro Vai na Torre Eiffel No Arco do Triunfo No Rio No Rio Sena Reno, sei lá Vai passear Aí é uma maravilha Agora Pra quem tá trabalhando Deus que me perdoe Corre de França Corre de Paris Corre Corre muito Então aqui é É tipo uma circunvalação de bordel E Como eu disse A perda de tempo lá atrás No pedágio Acaba que Só não atrapalhou a minha vida hoje Porque As obras Depois da fronteira de Espanha Com França Terminaram Ô Glória Quando eu Quando eu Comecei a percorrer aquele trajeto lá Que eu vi que não tinha mais obra Estava tudo prontinho A estrada impecável Vou fazer um vídeo lá uma hora Eu fiquei feliz demais da vida Eu fiquei muito feliz da vida, galera Aí Pelo fato das obras terem terminado Esses atrasos que eu tive na Nos pedágio Nas portagens Não vai me atrapalhar muito Só se eu pegar o trânsito aqui Pra frente agora Mas esse horário não é possível, né Aí é muito azar, né Mas graças a Deus Tô tentando andar aqui Até um pouco mais, galera Tô andando na faixa de 85 Por aí, 86 Porque A velocidade aqui é 80 Mas Como eu perdi tempo lá embaixo Felizmente eu vou ter que Andar um pouquinho mais aqui De olho nos radars Os radars também Tem uns lugares estratégicos Mas às vezes eles colocam os radars móveis Tá muito mato aqui na via da estrada também Em França, viu Isso é Resultado do Da quarentena aí, galera Da quarentena O mundo inteiro Tá de perna pro ar Por causa da Dessa pandemia aí Do Coronavírus Do Covid-19 Devagarzinho As coisas vão Se ajeitando O clima tá Tá amendo Tá nublado Eu já peguei chuva lá pra frente Pé da área de cestas Nasce 63 E ali pra baixo Pelo jeito também Eu vou pegar mais chuva Deve tá uns 18 graus 17 graus Pra essa época do ano Tá meio estranho Porque Eu não sei Eu tô Três anos Dois anos Praticamente rodando Do lado de França Aqui No total Da outra empresa E essa E eu não lembro Nessa época Ter tanta chuva Não, galera Não consigo lembrar Mas Se tá chovendo Deus sabe o que faz É isso aí Bora que bora Vou entrar na faixa Da direita Aqui Porque aqui A ponte aqui na frente Eu me posso manter À esquerda Agora vamos ver Se alguém vai deixar Eu entrar Vamos ver Aqui na frente Desse carro Se a gente consegue Entrar aqui Com cuidadinho Com atenção Porque os Franceses São São um pouco Sem pacientes Também, galera Itália França São um pouco Impacientes Portugal também Não fica muito Atrás não Os portugueses São um pouco pacientes Mas é O trânsito Acho que estressa Todo mundo, né, galera Aí aquilo que eu disse Em uns vídeos Aí pra trás Que As pessoas Um, acho que Poucos vídeos pra trás Eu falei sobre isso Que as pessoas Principalmente que conduzem Carro pequeno Tem que pensar Que nós Estamos num veículo De grande porte Entendeu E que eles precisam De ter atenção Com nós também Do mesmo jeito Que nós temos com eles Com eles Porque esse aqui Não para igual um carro É difícil De manobrar Até mudar de faixa Tem que ficar Esperto com A largura Do veículo Passou a placa ali Que pode Entrapassar Então Vamos embora Até de Deus Então é isso aí Então é isso aí Galera O pessoal Tem que ter paciência Tem que dar valor A nossa profissão Porque sem nós O mundo para A greve que teve No Brasil Serviu de exemplo Poucos dias Que os caminhoneiros Ficaram parados Deu um Prejuízo muito grande Não só para a economia Não só para a economia Como para as pessoas Ficaram sem Alimento Sem combustível Isso foram poucos dias Imagine Se parar Tipo Um mês Então vamos dar valor aí A nós profissionais Dos caminhões aí Porque Nós que movimentamos O mundo Galera Pode ter navio Pode ter avião Pode ter o que for Mas se não tiver nós Para cortar as estradas aí Nada vai Vai para frente não Nada vai Receber abastecimento E é isso aí Contornando Boa Deus Não dá para ver Muita coisa aqui Porque como eu disse É É o contorno Mas lá para baixo Acho que ainda dá para pegar Um pedacinho ainda Da cidade aí Muito pouco Mas Eu acho que dá Vou pausar o vídeo Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande aí Galera Já voltamos aí Galera Teve um Um acidente ali Tive que sair da 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 via Voltar Agora atrasou mesmo Agora atrasou minha vida mesmo Nossa senhora Nossa senhora Atrasou Mais uns Quinze minutos agora Mas vamos na fé de Deus Vamos lá Se Deus quiser vai dar certo Tem que sair Entrar aqui para Sentir da Lyon Depois é Lyon Depois voltar Retornar Galera Eu tenho que ir Sentir da Paris Só que Só que No acidente lá Teve que desviar Para cá Para dentro E depois retornar Para passar A área do acidente Ali Nossa senhora Complicado Isso faz parte Faz parte Estamos aí Para isso Não tem como correr Agora que bora Na fé de Deus Pegar de novo Aqui a A10 aqui Sentir da Paris Aqui a entrada do aeroporto Aqui embaixo Que dá uma confusão Danada aqui Galera Tem 45 minutos Para chegar lá Em Bdenac Deus queira Que dê Para chegar lá Vamos enrolar Minha vida toda Complicado demais Bora que bora Faz parte Galera Vou deixar vocês aqui Depois eu faço Um videozinho Mais um videozinho Tranquilo E Esse video serve Para mostrar Para vocês aí Que nem tudo é Mais de rosa Isso aí Trânsito tem Como qualquer outra cidade Grande do mundo Confusão tem Estresse tem Tudo tem A gente que vive A gente que vive aqui na estrada Tem que ter Muito jogo de cintura Muita paciência Para as coisas Poderem fluir Se não A gente fica doido Doido aqui Mesmo em bom passagem É triste Isso aí é Uma situação muito complicada Que a gente passa Que a gente passa Na estrada Um de passagem agora Uma caravana Obrigado Bora que bora Tá vendo aí Essa confusão É muita confusão É muito trânsito Ó Deu o pisco Já entra E é assim Galera Vou prestar atenção Com o trânsito aqui Depois a gente vai se falando aí Tudo de bom Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Dê um joinha Compartilhe Deus o comando sempre Força, foco e fé Fui Encarar A onça